Cinemas, shows, teatros, exposições e muito mais. Está na hora de conferir as melhores dicas para o fim de semana. Seja bem-vindo, o Próxima Parada está no ar! Para os amantes de cinema, a semana será imperdível. Conta pra gente as novidades de Lua. Com certeza, Ana. Essa semana nós temos a estreia de Star Trek Sem Fronteiras e Aquarius, filme que apresentou o Brasil no Festival de Cannes. Em Star Trek Sem Fronteiras, após enfrentarem a ira de John Harrison, a equipe Enterprise encontra um novo e misterioso inimigo que coloca toda a federação em teste. Já em Aquarius, a jornalista Clara vive em um apartamento que foi seu lar durante boa parte de sua vida, até que uma construtora planeja destruir o edifício para construir outro mais moderno. Apesar de outros moradores concordarem, ela não pretende abrir mão de sua casa e é obrigada a enfrentar ameaças e assédio para que mude de ideia. Quem curte música brasileira já tem o programa certo, não é mesmo? Mais do que certo! Na sexta-feira nós temos show da nossa querida, velha e louca, Malu Magalhães. E sábado é a vez de Alex Conway, que promete agradar os românticos de carteirinha, inclusive eu. Com sua nova turnê, Malu se apresenta às 22 horas no Vivo Rio, com músicas cantadas em suas primeiras aparições, canções de disco Pitanga, além de parcerias com a Banda do Mar. Já Alex Conway toca músicas autorais e alguns covers, como Bruno Mars e Pic Floyd, às 23h30, no Gallery Lounge. Para os fãs da Quinta Arte, o fim de semana vai valer a pena. Quais são as boas do teatro, Ana? As boas são as peças Boa Noite, Professor e Um Sonho para Melier. Espetáculo que comemora 65 anos do Teatro Outra Blado, Boa Noite, Professor, conta a história de um respeitado professor e sua brilhante aluna, que se encontram para tratar de um assunto que os une, a psicopatia. Sextas e sábados, às 21h e domingos, às 20h, no Teatro Outra Blado. A peça Um Sonho para Melier retrata a vida do grande cineasta George Melier e seus fantasiosos e inovadores filmes. Sábados e domingos, às 16h, no Teatro Oi Futuro Ipanema. E as exposições não ficam para trás nesse fim de semana? É isso mesmo! Podemos curtir o projeto Muros de Som e a exposição Cor do Brasil. O Parque das Ruínas recebe o projeto Muros de Som, de Floriano Romano, até o dia 25 de setembro. O artista constrói um ambiente sonoro por meio de cúpulas, espreguiçadeiras, binóculos e muros. A entrada é gratuita, de 8h às 18h. Já no Museu de Arte do Rio, a exposição Cor do Brasil, dividida em três galerias, mostra a trajetória de artes nacionais, de terça a domingo, das 10h às 17h. Não deixem de se inscrever no nosso canal, dar like no vídeo e compartilhar. Nos siga no Instagram, Twitter e Snapchat e nos curta pelo Facebook. É isso aí, galera! Não deixem de aproveitar as dicas do fim de semana. Esse é o Próxima Parada e até a próxima! Próxima Parada e até a próxima!